Hoje vamos discutir os planos para o semestre. Então não precisarão dos seus lados. Esse ano também faremos uma coisa bem diferente para o Instituto de Arte de Londres. Todos podem participar, mas apenas três estudantes, um do seu ano e dois do segundo ano serão submetidos diretamente ao Instituto de Arte de Londres. Agora, para selecionar os estudantes, eu vou dar a todos uma tarefa. O prazo fica para a próxima quinta. Você é muito talentoso. Estou ansiosa para ver sua inscrição como candidato. Eu acho que eu não vou me inscrever em nada, não.